Muito bem, já estamos de volta com o programa Arena do Futuro, e agora nós vamos receber, ou já estamos recebendo, dois convidados especiais, dois pastores. Prepare-se, porque agora vai pegar fogo. É, pegar fogo no sentido de que vai ficar bem quente esse debate. Porque estamos tratando de um assunto bastante delicado, porém estamos seguros, porque o que a Bíblia diz está dito e ninguém pode alterar, tá certo? Foi Deus quem disse, não adulterarás e ponto final, tá certo? Estamos recebendo aqui o pastor Raimundo Gonçalves, ele é evangelista, pastor da Igreja Adventista, e o pastor Raimundo, bacharelado, bacharel em teologia, mora e trabalha na região do interior de São Paulo, Campinas. Pastor Raimundo já esteve conosco em outro programa, e agora retorna para mais um debate. Pastor, obrigado por sua presença, um abraço e suas palavras iniciais. Para mim é mais uma alegria, mais um privilégio estar participando do Arena, e dizer que esse tema de hoje, como você disse, vai pegar fogo mesmo. Mas ele tem um final feliz. Claro. Porque Deus, ele é maravilhoso, ele disse, não adulterarás, ele tem um plano maravilhoso. Para cada um de nós. Obrigado, pastor Raimundo. E também recebemos com muita alegria o pastor Rafael Rossi. Ele é mestre em teologia pelo Unaspe São Paulo, trabalha em todo o estado de São Paulo, capital interior, portanto, já esteve conosco em um dos nossos programas, e agora retorna para debater com a gente esse assunto. Pastor, bem-vindo ao Arena, e bem-vindo à Arena também. Obrigado, pastor Luiz, é bom voltar aqui, é bom debater sobre esse assunto tão importante, e eu entendo que vai fazer bem para muitas pessoas que estão nos assistindo. Muito obrigado. E você que está em casa, está preparado? Bíblia na mão, ligado, aumenta um pouquinho o volume da televisão, porque eu vou lançar a primeira pergunta já ao pastor Rafael. Pastor Rafael Rossi. A Bíblia diz, Êxodo capítulo 20, verso 14, Não adulterarás, ou não cometerás adultério. O que significa exatamente esse mandamento? Como eu falei na outra participação que eu estive aqui, eu gosto de pensar às vezes no mandamento de forma positiva. E eu entendo que quando Deus diz assim, não adulterarás, Ele está dizendo o seguinte, pureza de vida. Deus espera que sejamos puros, que tenhamos uma vida pura. Pastor Luiz, eu entendo que a grande base para começarmos a discussão desse assunto é entender um pouquinho o que é o sexo. Há uma concepção e uma ideia de que o sexo é sujo, de que o sexo é errado, e até há uma vertente de estudiosa que diz assim, que o pecado que Adão e Eva cometeram, o primeiro pecado, o pecado original, foi o ato sexual. Isso está longe do que a Bíblia diz. O sexo é um presente dado por Deus. O homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. A mulher foi criada à imagem e semelhança de Deus. E Deus disse assim, agora vocês dois vão se unir e se tornar uma só carne. Ou seja, se o homem e a mulher são feitos à imagem e semelhança de Deus, isso nos leva a entender que a plenitude da imagem e semelhança de Deus nos seres humanos é atingida quando o homem e a mulher se tornam uma só carne. É a beleza do sexo, do presente que Deus deu. É um plano de Deus, né, pastor? E você tocou realmente num ponto muito importante, pastor Rafael. Eu quero lembrar o seguinte, algumas pessoas inclusive pensam que o sexo é pecado. E outros acham que a relação sexual é obra do diabo, do inimigo. E o pastor Rafael acabou de nos dizer que é um presente de Deus. É um presente de Deus. E o adultério, pastor Luiz, seria sair desse plano, desse propósito original de Deus. Toda vez que nós desvirtuamos aquilo que Deus deu, aquilo que Deus fez no objetivo e com o propósito que Ele deu, isso é adultério. Ok, pastor, muito obrigado. Pastor Raimundo Gonçalves, você concorda com o que ele falou e ainda volto a mesma pergunta para você. O que significa o mandamento não adulterarás? Não, concordo plenamente. É bíblico, né? Adultério, ele abrange o adultério físico, o mental e o espiritual. Opa, dá para repetir? Sim. Adultério, ele abrange três aspectos. O adultério físico, o mental e o espiritual. Uau. O adultério físico é quando é praticado o sexo com uma outra pessoa que não seja o seu cônjuge. E o adultério mental é quando a pessoa mentaliza, como Jesus disse, quando olhar para uma mulher ou um homem e tendo intenções impuras, já adulterou com ela. E o adultério espiritual é quando a pessoa muda, adultera a palavra de Deus, para fins os mais variados, lucrativos, enfim, egoístas. Outros objetivos. Pastor Raimundo, você falou de um texto que Jesus falou, que se a pessoa olhar para uma mulher com uma intenção impura, no seu coração, já adulterou. Quer dizer que Jesus comentou o mandamento do não adulterarás e ampliou essa visão para a gente. Tem esse texto, você pode citar, o pastor Rafael pode comentar também. São Mateus capítulo 5, versículo 27. Peraí, deixa eu pegar a minha bíblia aqui também. Mateus capítulo 5. Versículo 27. Versículo 27. Você que está em casa, abra sua bíblia, Mateus 5, 27 e 28. Vamos ler, pastor Raimundo. Ouviste-se que foi dito, não adulterarás. Eu, porém, vos digo, qualquer que olhar para uma mulher com a intenção impura, no coração, já adulterou com ela. Uau. E aí, pastor Rafael? Algumas pessoas dizem assim, não, Jesus veio a essa terra para abolir a lei. Uh, a gente escuta isso. Para acabar com a lei. Quando eu leio esse texto, eu vejo exatamente o contrário. Porque antes de Jesus ter dito isso, as pessoas acreditavam que o adultero era simplesmente a consumação do ato. E Jesus está dizendo assim, não, não, vocês estão achando que é só o ato? Não é o ato, não. Quando olhar, pensar, cobiçar, já adulterou. Ele veio engrandecer a lei. Ele engrandeceu a lei. Nós poderíamos aí, vou usar uma expressão que não sei se é a melhor, colocar o seguinte, no primeiro bloco eu usei uma palavra, masturbação. Quer dizer, isso também se encaixaria nesse texto como um alerta de Jesus e uma reprovação dele? Exatamente. Eu creio que sim. Sim? Quer dizer, quando Jesus fala o olhar, o pensar, enfim, ali a pessoa às vezes sozinha não teve um ato, um contato físico com a outra pessoa, mas olhou, planejou e pode até ser que ela mesma tenha praticado esse adultério. A masturbação, como diz o pastor Raimundo, que envolve as três áreas, ela ataca, vamos dizer assim, diretamente o mental e o espiritual. O espiritual. O mental porque a pessoa fica embebecida, embriagada, ela fica pensando em alguém. E o espiritual porque destrói a vida espiritual, a prática do sexo fora daquilo que foi o plano original de Deus. Muito bem. E a questão ainda da masturbação, o sexo ele foi feito por Deus. O problema não é o sexo. Como disse o pastor Rafael Rossi, o problema é a prática do sexo antes do casamento ou fora dele. Ou a própria perversão do sexo. A perversão sexual. A prática sexual. E é isso que o inimigo explora. Agora veja, o sexo foi feito para procriação, para o prazer mútuo e com uma expressão de amor no casamento. Dentro do contexto do relacionamento marido e mulher. Dentro do contexto marido e mulher. Agora veja, quando o sexo é praticado de forma egoísta, ele tem apenas o sentido de usar outra pessoa ou aí entra a masturbação. Olha, essa expressão é interessante. O sexo de forma egoísta. É, eu acho que essa frase, ela ajuda a entender realmente todos esses pontos que nós acabamos de colocar. Então Jesus, ele foi além. Quando eu digo ele foi além, não é que o mandamento já não ia além. Jesus nos fez enxergar o que Deus estava dizendo. Não adulterarás. Ponto. Jesus disse, vírgula. Né? Vírgula. Quer dizer, vamos entender melhor isso. E Jesus comenta isso em Mateus capítulo 5. O adultero não era só aquilo que eles achavam que era. Eles pensavam só em uma traição física com alguém. Exatamente. Agora, pastor, só resgatando um pouquinho a questão da masturbação, da pornografia, que é um assunto que tem muito a ver com o mandamento. Eu esses dias li um artigo escrito por uma ex-atriz de filme pornográfico. Ela converteu-se, entregou-se ao Senhor Jesus, foi alcançada pela graça. E ela contava, assim, de algumas coisas da vida dela. Às vezes, o indivíduo que está submerso nesse mundo, envolvido pela pornografia, ele não consegue entender e ver algumas coisas. Por exemplo, ela diz nesse artigo que a maioria das mulheres que submetem a pornografia fazem sobre efeito de álcool ou drogas. Porque elas, sobriamente, elas não conseguiriam. Segundo, aquelas garotas que estão ali têm pais e têm mães. Elas são seres humanos. E, às vezes, são enxergadas apenas como objetos sexuais. Um meio para se alcançar prazer. Voltamos para o ponto do pastor Raimundo, do egoísmo. Quando eu uso a pessoa para algo que vai fazer bem apenas para mim. Ou seja, eu estou manipulando essa pessoa. Eu estou degradando essa pessoa. Humilhando exatamente essa pessoa. Que coisa... Vai, pastor Raimundo, depois eu falo. Não, certa vez eu visitei duas pessoas, mãe e filha, que eram garotas de programa. Tanto a mãe quanto a filha? A mãe e a filha. E eu perguntei por que você vive nessa vida. Ela disse, olha, eu sei que estou errada. Eu sei que me sinto um objeto. Eu me sinto, ela disse, essa expressão, um lixo. Eu disse, então, mas por quê? Ela disse, é porque é o meu único meio de ganhar dinheiro. Uau. E vivi numa situação precária. Mas eu disse, não, você foi criada por Deus. E aí você valorizou, claro. E aí eu valorizei a vida dela. Você sabe, pastor Raimundo e pastor Rafael, que hoje tem uma prática até comum no Brasil e fora do Brasil, em que garotas bonitas, de família, que tem uma estrutura, inclusive, mas que não tem condições financeiras para estudos, para faculdade, para uma universidade. É comum algumas delas se submeterem a alguns programas para que esses homens, essas pessoas, paguem os seus cursos. Quer dizer, elas não são aquelas, vamos dizer assim, garotas... Que ficam nas esquinas. Elas são assim, garotas diferenciadas. Mas isso é um problema, né? Pastor, isso... Profissionais do sexo que se dizem. Isso trará sequelas. Infelizmente. Essa prática continuar, trará sequelas. Depressão. Depressão. Angústia. Problemas no casamento. Irritabilidade. São todas provas que já foram constatadas. Ou seja, a pessoa, ela vai ter consequências disso. Ela ficará abalada e ficará abalada por muito tempo. Eu estava ouvindo uma reportagem dizendo que o sexo faz bem à saúde. E faz mesmo. E claro que faz. Deus que criou, né? Deus que criou. E justamente isso foi. Deus que criou para o casamento. Agora, quando ele é obliterado, ele é mudado. Aí traz todas essas consequências funestas na vida de qualquer ser humano. É por isso que o mundo está na situação... Pastor Raimundo e Pastor Rafael Rossi. Veja, eu tenho aqui na minha mão um iPad. Se eu clicar aqui... Veja, eu estou clicando. Estou clicando aqui a minha senha. Eu abri o meu computador. Agora eu vou clicar aqui. E eu já estou na internet. Você pode ver aqui. Eu já estou na internet. Pode mostrar aqui. Eu posso clicar agora o que eu quiser aqui. E eu tenho diante de mim o mundo. Meus amigos. O quão perigoso é isso na mão de alguém que talvez esteja passando por essa situação difícil e aqui ele tem acesso a todo tipo de pornografia, se ele quiser. Fale-nos sobre o adultério e a internet, a pornografia, a internet e os cuidados que a gente deve ter. A pornografia, Pastor Luiz, ela já acompanha os seres humanos há muito tempo. Só que no passado era mais difícil. Porque o indivíduo, para ter acesso à pornografia, ele tinha que ir, por exemplo, numa banca de jornal comprar uma revista. Ele tinha que ir a uma videolocadora ou comprar um filme. Hoje, com o advento da internet, ele tem acesso à pornografia dentro da casa dele. Ele não tem que se expor para ninguém. Ninguém vai ver. O jornaleiro não vai ver que ele está consumindo pornografia. O dono da locadora não vai ver que ele está alugando filme pornográfico. Porque tudo ele faz na casa dele. Com isso, obviamente, abrindo-se muitas portas. E outro dia atendi um indivíduo, Pastor Luiz, que a sua esposa pediu que eu fosse conversar com ele porque ele estava viciado em pornografia na internet. E ela o descobriu. Uma madrugada ela acordou, ele não estava na cama, ela foi e o descobriu vendo pornografia. E eu, como um médico, falei assim, agora eu vou fazer a minha prescrição. Peguei um papelzinho, escrevi o nome dele, falei assim, aqui é a prescrição do pastor. E eu disse uma coisa para ele assim, você tem que colocar cercas na sua vida. Nós temos que nos cercar. Se a pornografia é um problema na sua vida, você tem que ter cercas. Primeira cerca, o computador sai do quarto e vai para a sala. Ok. No lugar onde as pessoas passam, onde as pessoas estarão vendo. Então o problema não é o computador em si. Não. Porque o computador pode ser uma bênção. O problema é o que nós fazemos. Aqui na Novo Tempo a gente usa a internet, o computador, para pregar o evangelho. É o uso que se faz disso. E a primeira cerca, então, é tirada do quarto e botar na sala. Tira de lá e colocou na sala. Porque as pessoas vão ver, os filhos vão passar, a esposa vai estar olhando. Se o teu olho direito faz pecar, também tem que... Você tem que fazer alguma coisa. Ele tinha que fazer alguma coisa. Ou seja, esse acesso à pornografia é também o perigo. Mas se isso é o perigo, você tem que se proteger. Nós temos que nos proteger, pastor Luiz. O pecado, a tentação, não se vence na hora. Você vence antes. Quer dizer, a árvore da ciência do bem e do mal, né? Deus falou assim, não toque, não coma, não se aproxime. É verdade? Exatamente. Então você tem que, às vezes, tomar posições assim. Não que aí, repito, O computador é uma ferramenta que pode ser usada para a pregação do evangelho, como nós usamos para pesquisas, para estudos, para o bem. A internet também. Nós fazemos isso aqui na Novo Tempo. Agora, pessoas usam erradamente. Pastor, eu só falo... Pastor, pastor... Uma cerca que você pode colocar é pedir para colocar um bloqueador no seu computador. Se você tem problema com isso... Se você não tem controle sobre... Peça para um amigo ou para a esposa, põe uma senha. E só a sua esposa, só o amigo sabe, você não sabe. Quando você tentar clicar para ir no site de sexo, ele vai dar bloqueado. É uma proteção que você tem que se proteger. Caso alguém realmente não tenha esse domínio, né? Nós temos que nos protegermos. E se isso é uma área perigosa e é acessível, é fácil, é simples, tem que estar protegido. Pastor Rafael, você falou de uma ação para coibir esse acesso no equipamento. Mas e a ação para a vida espiritual da pessoa? Eu queria que você falasse também sobre isso. A cerca ali para o equipamento, excelente. Agora, e a cerca, o muro, né? Vamos colocar assim, para blindar a pessoa do ponto de vista espiritual. Porque a gente percebe que o problema está no coração, né? É, a pornografia destrói a espiritualidade. Pastor Luiz, eu não aceito essa história de que é possível vivermos uma vida com duas faces. Ou estamos com Deus ou não estamos com Deus. Não dá para atender dois senhores. Não dá, não dá. Porque se nós submersos no mundo da pornografia, nós estamos imersos naquilo que é de mais sujo. Embora o sexo seja bonito e dado por Deus, a pornografia é suja, é devastadora, é destruidora. Por quê? Dessa pornografia da internet, outras coisas virão. Por exemplo, indivíduos que começam com a pornografia escondida, saem da pornografia escondida e vão para a pornografia não mais aberta. Sai da pornografia e vai para a pedofilia. Pode. Pedofilia. Ocorre isso ou não? Ocorre também. Pastor, o problema do adultério, da pornografia e pedofilia é o seguinte. O ser humano não sabe mais o que inventar de prazer para ser feliz. Quando ele quebra o mandamento de Deus, ele procura... Quando ele cai, ele se afunda cada vez mais. O adultério, ele é um vício. Que coisa. E Satanás, ele explorou essa questão. Trabalhou em cima disso. Por isso, nós seres humanos, o homem, ele é atraído muito mais pelo que ele vê e a mulher muito mais pelo que ouve. E, digamos assim, a atração sexual, isso é natural de ele e de ela. Só que quando é deturpado pela pornografia, pelo adultério, aí se enquebra o mandamento de Deus e aí entra Satanás para destruir a vida da pessoa. Respondendo, assim, biblicamente, a pergunta, como a pessoa pode colocar a cerca espiritual... Vamos cercar, como diz o pastor Rafael. Salmo capítulo 119. Salmo 119. Atenção você que está em casa. E, ó, a minha diretora me passou uma pergunta agora forte. Aguarde. Vamos para o Salmo 119. Versículo 9 e 11. Versos 9 e verso 11. De que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho? Boa pergunta. É a pergunta. Excelente. A resposta. Observando-o segundo a tua palavra. Aí está a cerca. A cerca. E o verso 11. Guardo no coração... Foi comentado, o problema é o coração. Guardo no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. Amém? Agora a cerca está completa. A cerca está com a Bíblia. Pastor Raimundo e pastor Rafael. Uma pergunta que acabou de chegar com a minha diretora. A pergunta é a seguinte. A informação que eu recebi é que lançaram agora um filme pornô cristão. Em que o casal... Misericórdia. O casal... O pastor Raimundo já começou a aclamar. O casal é cristão. O casal é cristão. E eles agora fizeram um filme pornô para casais cristãos. Essa, para mim, é nova. Não, mas aí entra em choque, literalmente, contra a Bíblia. A palavra de Deus... Isso não é cristianismo. Porque o cristianismo tem que se basear na palavra de Deus. A Bíblia é a única regra de fé e prática de todo cristão. De todo cristianismo. Então aí já saiu fora do cristianismo. Isso daí, no passado, havia as prostitutas cultuais. Que iam nos templos da deus Afrodite, na época de Corinto, para se prostituírem e, com isso, prestarem um culto, entre aspas, a Deus. E isso, na verdade, é algo diabólico. Pastor Luiz, uma outra forma de adultério é o chamado voeirismo. Que você assiste as pessoas tendo relações sexuais como uma forma de você se excitar. Para estimular o casal. Exatamente. Olha, um filme pornográfico, cristão, não combina as duas palavras. Porque essa pornografia, embora seja um casal cristão, que vão na igreja, eles voltam da igreja e vão para casa e tem um relacionamento sexual. Só que tudo isso sendo filmado, está alimentando no coração do telespectador, não a beleza do sexo, a pureza do sexo, o presente do sexo. Mas sim a pornografia. Se não o que Jesus falou em Mateus 5. Sim, volta para aquilo. Quer dizer, imagina um casal cristão tendo uma vida sexual sendo mostrado para o mundo inteiro e, com isso, alimentando o quê? Como Jesus falou, se olhar com outra intenção, se alimentar. Não é isso aí, pastor? Exatamente. Mas agora eu faço uma pergunta, em relação à pergunta que foi feita. Certo. Esse casal é casado? Casal casado. E que pratica a prostituição no casamento. Casal legal, direitinho. Então, entre eles não seria adultério. Agora, aí eu jogo uma outra questão para a arena. Para a arena. O casal pode fazer tudo. Quer dizer, aí eu não estou me referindo exatamente ao filme, porque recebemos uma informação que nos chegou, que é verdadeira. Mas veja, às vezes o casal acha que porque é casado, pode praticar sexos animalescos. E aí também, com o seu relacionamento, estimular outros. Isso é biblicamente errado. Pastor, a resposta é simples. O nariz foi feito para respirar. Ok. A boca foi feita para comer. Ok. O ouvido foi feito para ouvir. Sim. Os olhos foram feitos para ver. Sem dúvida. Acho que aí você, pastor Rafael, foi nocauteou. E aí entra a questão do homossexualismo. Não adianta eu pegar uma colher de arroz e querer colocar no ouvido. Perfeitamente. Sem jeito. Quer dizer, aí entra a questão do homossexualismo. Pastor Rafael Rossi, pastor Raimundo. Só escuta o que eu vou perguntar. A Bíblia apoia, é a favor ao homossexualismo ou a Bíblia é contra o homossexualismo? E o homossexual? Segura. Vamos fazer o seguinte? Intervalo, bebe uma água, liga para alguém e fala, liga a TV. Novo tempo. A arena está esquentando. Já, já a gente volta. Um abraço. Um abraço.